Aê, Gelança Funk, manda putaria pra todas elas, viado Esse é o DJ Nogueira, o DJ dos Progressos de São Paulo na Filipique Se você fica cansada, você desce para um corpo Se você fica cansada, você desce para um corpo Essa aqui uma quem fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem me enxergou, caralho, cê tá nem me enxergou Cê tá nem me enxergou, caralho, cê tá nem me enxergou Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, 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 solcadinha Pra você dar das cocota Isso é o DJ Nogueira, o DJ dos Progressos de São Paulo na Filipique Se você fica cansada, você desce para um corpo Vem com uma vez Se você fica cansada, você desce para um corpo Essa aqui uma quem fez, vai pra todas as novinhas Cê tá nem me enxergou, caralho, cê tá nem me enxergou Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, 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 solcadinha Pra você dar das cocota Soca, 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 socadinha Pra você dar das cocota Pra você dar das cocota Isso é o DJ Nogueira, o DJ dos Progressos de São Paulo na Filipique